E você, com esse conhecimento, você já sabe o que não pode. Outro dia eu estava fazendo uma live e eu vi uma pessoa que escreveu assim. Esse negócio de impugnar o edital não adianta nada. Esse negócio de impugnar... Gente, quem fala isso, pode ter certeza. É a pessoa que não sabe participar. É aquela pessoa que vai ter muito pouco resultado na carreira dele. Que vai ter muito pouco resultado. Por quê? Porque a impugnação, na verdade, é um instrumento que é grátis. Você entra com ela totalmente grátis. Você não paga nada. Você não precisa ser advogado. O cidadão pode entrar com a impugnação. Sem problema nenhum. Não precisa nem participar daquela licitação. Eu já fiz isso muitas vezes. Às vezes eu estava lendo o edital. Eu vi um erro ali, grosseiro, que inclusive poderia responsabilizar o servidor que escreveu aquele edital. E eu entrei com a impugnação como cidadã só para ajudar mesmo. Entrei lá, olha, está errado. Isso aqui não pode, tal, tal, tal. E, nossa, o pessoal ficou extremamente agradecido por ter indicado qual foi o erro. Porque não cometeu o erro e não levou o erro lá para frente. Levou o erro para frente, vai lá na frente. Não tem jeito. O órgão de controle vai ver. Então, nesse caso, essa impugnação a gente usa muitas vezes. Veja só. Quem não tem esse conhecimento é aquela pessoa que vai deixar de participar da ação porque ela não tem aquele documento proibido. Ah, pediu aqui uma certidão imobiliária. Imobiliária não pode ser pedida. Esse documento não pode. É proibido. Puxa, eu não tenho. A minha certidão imobiliária está positiva. Ai, meu Deus, já era. Não vou poder participar. Não posso participar. Aí, a pessoa deixa de participar, perde a oportunidade. Documento proibido. Documento que não poderia ser exigido estar lá. Gente, isso aqui não é bicho de sete cabeças, tá? É bicho de sete cabeças. Se você pegar a lei, tentar ler a lei ali sozinho, né? Já tentei me matar de estudar desse jeito. E, realmente, é um método que, para funcionar, né? Quem não é advogado, a gente não vai lá e ficar lendo, 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 sem uma tradução daquilo. Por isso que eu sempre gosto de brincar com os meus alunos, que a gente tem ali a rota traduzida da legislação, tá? Entregar ali, mastigada de uma forma que faça sentido, que vai deixar muito mais fácil a sua compreensão a respeito desses temas e que não vai ser bicho de sete cabeças. Você vai conseguir chegar, aplicar e ter resultado. Então, não pense em você que a impugnação não serve pra nada. Gente, lendo, engano. Ó, o Valmor é tubarão. O Valmor escreveu assim, ó. Quem fala isso é uma rémora. É verdade, Valmor.